Caminhando um pouquinho pela cidade, não é difícil encontrar locais que acabaram se tornando uma espécie de lixão. Nós estamos aqui no Jardim América e essa calçada virou um depósito irregular de lixo. A gente já vê aqui resto de imóveis e tem outras coisas até mais inusitadas, como por exemplo, peças de carro, olha só, faróis. Tem também uma coisa que a gente não via há muito tempo, fitas VHS, encontro aqui também até uma CNH. A porquinha do desenho é um dos animais mais inofensivos que a gente encontra aqui. Isso porque esses lixões acabam virando criadouro de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e esses animais acabam invadindo também as casas. A gente está em outro ponto na mesma região e olha só, lá na esquina a gente vê mais descarte irregular e aqui também mais lixo. A gente vê até uma poltrona jogada por aqui, muito entulho, entulho de construção civil também. E esse é um problema que se repete em toda a cidade. Nós estamos agora no Residencial Maringá, na região noroeste, e por aqui a prefeitura já está fazendo a limpeza e a gente vê muito entulho. Tem resto de sofá, tem pneu, televisor, muito lixo de construção civil. Só que, de acordo com os moradores, somente a limpeza não resolve. Isso porque daqui a pouquinho outras pessoas já estarão trazendo mais lixo para cá. Portanto, esse serviço aqui é praticamente enxugar gelo. O pessoal da caçamba que tem que fazer a destinação certa do lixo, joga lixo aqui na madrugada. Final do ano, jogaram até metade de um porco morto aqui. A Yara mora em frente ao local. Além dos animais indesejados, convive com o risco de doenças. Eu tenho neném de um ano. A minha neném pegou dengue mês passado também. Aí pensa, ficar com o neném de um ano, mais outras três crianças em casa doentes. Segundo a Comurg, o trabalho de limpeza nesses pontos é feito de 15 em 15 dias. Só que as pessoas insistem em jogar lixo nas ruas. No município, existem formas corretas de descarte, como o catatreco e os ecopontos. A maioria dos objetos descartados aqui poderia estar sendo entregue num ecoponto. A prefeitura disponibiliza, por enquanto, quatro ecopontos. Campos Dourado 1, Jardim, Veracruz, Guanabara e Faisalvírio. Vale lembrar que quem joga lixo em local irregular está cometendo uma infração. Quem for flagrado pode ser punido. Se for pego aqui, por exemplo, uma caminhonete ou um veículo qualquer, uma carretinha, descartando algum tipo de entulho aqui, além da apreensão do veículo, a pessoa será multada. Essa multa varia de 5 mil a 50 mil.